Música Que passo do gasta pro Nino! Porra! Vamos lá, caralho! Vamos! 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 Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, Fluminense de Cuiabá. Rio de Janeiro fazendo frio hoje, né? Muita gente desistindo no grupo aqui do Fluminense. Várias pessoas, quem quiser ingresso, eu tô doando, eu não vou, não sei o quê. E as pessoas esquecem que esse jogo vale três pontos, né? Igual o jogo do Palmeiras, igual o jogo do Flamengo ou qualquer outro time. Então, vitória hoje é importante. Estou aqui, tô meio atrasado, são seis e quinze. Mas sabe, sempre um dia muito corrido pra mim, ainda mais cedo assim. Tava com dor de cabeça, mas vim, porque é isso. Todo jogo é importante. Vambora! Hoje, vamos sair daqui com três pontos no bolso. Entrando agora aqui, na 110-111. Acabou indo nacional. E é isso. Tamo em cima, mas tamo aqui. Vambora, Flusão! Todos os jogadores nomeados aqui. E vambora, vou começar esse jogo, como eu falei, jogo importante. Agora o Diniz, com certeza, né? Não tem como. O cara do Flusão. O que é isso? Estamos jogando no Maracanã agora, para o Fluminense Cuiabá. Vambora, vamos fazer um bom jogo, que a Edna ia a pitch bem, sem problemas. Doa golzinha do Cano e três pontos pra gente. Só isso que eu quero hoje. A CIDADE NO BRASIL Que passe do Ganso pro Nino! P***! Vamos lá, caralho! Vamos! Vamos! É do Nino, p***! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 35 minutos. Cuiabá começou a gostar do jogo. Cuiabá nesse minuto está atacando bastante. Fluminense sentindo muita falta no meio campo do André e do Alexander. São os dois motorzinhos ali do meio campo. Mas o Thiago Santos jogando mal, errando muito passo. O jogo está ficando perigoso, mas vamos embora. Vamos puxar esses três pontos aí. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E toda noite que eu descesse procurar Toda noite que eu faço a mesma loucura Refume nesse fórum, ei! Eu vou dizer isso, eu vou dizer essa cabeça e cada guerreiro Especa essa cabeça, vai de pé, vai na pé, vai dançar que o Deus me honra Especa essa cabeça, vai de pé, vai dançar que o Deus me honra Ué, eu vou dizer isso, eu vou dizer isso, vai dançar que o Deus me diesem, vai dançar que o Deus me honra Mas tá acreditando em um bom dia, vai dançar que a sua hora vai chegar Dona filha, Dona filha, Dona filha cadê o Corpo? Cadê o Corpo? Cadê a minhaitencária? Cadê ele Cadê a minha interdição de Deus? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Cadê ele Abençoa esse povo que te ama Abençoa esse povo que te ama Abençoa o homem meu Abençoa esse povo que te ama Abençoa o homem meu Abençoa esse povo que te ama O show tá começando 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 Gol do exclusão Primeiro gol do ano que eu não peguei Vambora O show tá começando 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 O que é isso, Ninão? Vim comprar uma coca aqui, o maluco tá cantando junto com a torcida, esse é o trabalhador da loja, pela televisão Isso é o Flusão, vambora! Vem! Número presente, 39 mil e uma onda Vai pegar a bola Na defesa, a linda do Fábio E acabou o jogo Três pontos Fluminense 2x0 Palmeiras empatou Estamos tirando a diferença, vambora! Vamos brigar por todos os filtros desse ano! É guerra! É guerra! É guerra! É guerra! É guerra! É guerra! Legenda por Sônia Ruberti E aí Legenda Adriana Zanotto